Existem muitos jogadores pelo Roblox que fazem coisas bem peculiares dentro do Roblox. Existe, por exemplo, o John Doe, que ele é basicamente um jogador que supostamente ia invadir o Roblox em 2017. Realmente, cara, tem muito jogador pelo Roblox que é bem peculiar, mano. Mas, cara, recentemente eu acabei encontrando um jogador do Roblox que está enganando todo mundo, velho. Literalmente, esse jogador está enganando todo mundo e todos. Porque, basicamente, eu vou dar um contexto geral pra vocês. Esse jogador é literalmente um jogador igual a eu, tá bom? O avatar dele é igual o meu, tudo o que tem nele é igual o meu, só que, bom, ele está enganando os outros jogadores de um jeito bem peculiar. E hoje, mano, eu vou estar analisando com vocês o que acabou acontecendo, cara. Porque, deixa eu dar um contexto melhor ainda, velho. Esse cara, ele tem literalmente tudo igual a mim. Ele tem o mesmo nome que eu do Roblox, o mesmo avatar, os mesmos grupos, mano. E muitos jogadores estão achando que esse cara sou eu, sendo que não, cara. Não é, velho. E, mano, quando eu vi esse perfil pela primeira vez, eu fiquei muito assustado. Porque o cara tem literalmente as mesmas coisas que eu. Até mesmo o mesmo nome, cara. E ele está literalmente fingindo ser eu. Mas, lembrando, se você é novo no canal, se inscreve e também deixa o seu like aí pra estar nos ajudando. E eu desafio você a se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo com o dedo mindinho. Esse dedo que vocês estão vendo agora. E se você conseguiu, comenta jogador nos comentários. E, galera, não pulem essa parte. É muito importante que você deixe o seu like. Porque, basicamente, o YouTube vai entender que você gostou do meu canal. E vai recomendar o meu canal pra mais pessoas. E, assim, o meu canal no YouTube vai estar crescendo. Então, por favor, me ajudem. E, quando você for comprar Robux ou Premium, você pode estar usando o meu Charcode King. Que daí você vai estar me ajudando muito mesmo. Eu tô gravando isso daqui porque eu achei bem engraçado esse acontecimento e tals. Mas, eu não quero xingar ele, tá? Só pra deixar bem claro. Isso daqui é apenas zoeira. Mas, mano, como você sabe, nós temos os grupos do Roblox, mano. Existe muito grupo pelo Roblox criado e tals. Que são, basicamente, comunidades onde você pode interagir com as pessoas lá e tals. E os grupos, normalmente, são desse jeito. E, cara, esse daqui é o meu grupo do Roblox. Você pode perceber que, mano, ele é um grupo normal, cara. Não tem nada de mais, tá bom? Grupo oficial do King. Entra aí, StarCode King. E, mano, prestem atenção aqui, cara. O nome do grupo aqui é King exclamação. Só que eu acabei mudando esse nome. Antigamente, era King underline YT. E agora, olha só esse outro grupo do Roblox. Ele é, literalmente, o mesmo grupo que o meu, cara. Esse daqui é o meu grupo do Roblox. E esse daqui é o grupo do falso King. E, cara, ele tem, literalmente, o mesmo nome que o meu grupo. Ele tem, literalmente, as mesmas coisas do meu grupo do Roblox. Eu não tô zoando, cara. E olha só o tanto de pessoas falando aqui no chat. Galera, o King me colocou como admin. Salve, King. Eu sou seu inscrito. Você podia me dar Robux? Opa, mano, que isso, cara. E tá aqui, mano, o King mandando salve. Mas, calma lá, velho. Eu não mandei salve pra ninguém. Absolutamente ninguém, cara. E esse daqui é o perfil da pessoa que mandou salve pros outros e tals. E, mano, parece o meu perfil, não é mesmo, galera? Esse daqui é o meu perfil do Roblox. Mano, realmente, é bem parecido. Mas, calma lá, velho. Esse cara não sou eu, velho. Como assim, velho? Mano, eu não tô entendendo absolutamente nada, velho. Como assim, cara? Mano, quando eu vi isso pela primeira vez, eu simplesmente fiquei bugado, cara. Eu fiquei olhando pro perfil e tals, perguntando, mano, esse daqui é o meu perfil do Roblox ou não, cara? Aí, depois, eu fui ver, mano, que o nome dele do Roblox é outro. Aí, mano, eu caí na real, tá ligado? Esse cara não sou eu, velho. Mas, o que eu achei mais bizarro é que tem muito jogador aqui achando que sou eu, cara. Sendo que, na verdade, não sou eu, velho. Eu simplesmente tô assustado, cara. Oi, gelera. Então, baseado nisso, galera, hoje eu vou estar vendo com vocês pessoas, mano, que são bem parecidas comigo mesmo dentro do Roblox. Pessoas que têm avatares parecidos com o meu e tals. Então, pra eu encontrar isso dentro do Roblox, é só eu vir aqui na aba de pesquisa e pesquisar por o Kingzão, cara. Exatamente, mano. Esse daí é o meu nome do Roblox. E aqui, nós vamos ter vários jogadores com o meu nome dentro do Roblox. E, meu Deus do céu, que avatar é esse, cara? É, é um avatar bem peculiar, assim, eu diria, né? Mas, tudo bem, cara. E, mano, tem muitos jogadores aqui, mano, criando nomes parecidos com o meu e tals. E, nossa, velho. Mano, tem uns nomes aqui muito estranhos, cara. O fim do O Kingzão, o meu fim, no caso. O Kingzão morte. Meu Deus do céu, que que é isso, cara? Esse jogador acabou colocando, inclusive, uma descrição aqui. Irmãos, vocês cumpriram o seu dever aqui na Terra. Descansem em paz. Oxe, mano, como assim, cara? Mano, eu tô ficando com medo desse jogador, velho. Nós temos aqui um jogador chamado King Morte. Meu Deus do céu, velho. Eu vou até mesmo censurar na edição, tá, galera? Porque eu tô com medo. E, cara, tem muito jogador aí no Roblox com nomes bem estranhos, cara. Eu simplesmente tô com medo, velho. Eu vou até mesmo censurar na edição, tá, galera? Porque tem uns nomes bem pesados, velho. Tem um aqui chamado King... É, eu não vou ler isso daqui, não, tá, galera? Mas é basicamente como se eu tivesse ido dessa pra melhor, se é que vocês me entendem. E o cara, ele comentou aqui, estou de olho. E ao entrar no jogo dele, novamente, cara, não tem absolutamente nada demais, cara. Absolutamente nada, velho. O Kingzão é um... Vixe, velho, o cara tá me xingando, galera. Eu acho que é zoeira, não é mesmo? Deve ser, com certeza, cara. Mas é engraçado ver isso, cara. Ó o avatar do cara, mano. No meio de tantas pessoas me xingando, velho, tem uma pessoa aqui me elogiando, cara. Obrigado. O Kingzão Batata. E, mano, tem, inclusive, um jogador aqui, mano, que está com o rosto invisível dentro do Roblox. Eu não sei como que ele fez isso. Eu gostaria de saber, inclusive. E esse cara tem, literalmente, o mesmo nome que eu, cara. Olha, só pra deixar bem claro, eu não vejo muito problema em usar o mesmo nome que eu. Desde que você não esteja tentando se passar por mim, entendeu? Porque se a pessoa estiver tentando ser eu e tals e enganar meus inscritos, aí, cara, eu não vou gostar não, entendeu? O Kingzão Bonito e Pro... Ô louco, mano, que isso, cara? Esse cara aqui, mano, é gente boa. E, cara, eu pesquisei por o Kingzão dessa vez, que é basicamente minha conta secundária. Pra você que não sabe, o meu avatar da conta secundária é essa daí. E, mano, literalmente, todo mundo aqui está com o mesmo avatar que eu. Virou, literalmente, mano, uma infestação de Kings dentro do Roblox. Olha só o tanto de pessoas com o mesmo avatar que eu, mano. Meu Deus. Ô Kingzão meia, meia, meia. Meu Deus do céu, o que que é isso? Mano, eu tô ficando com medo desse jogador. E ele acabou entrando, inclusive, em vários jogos do Roblox sobre a Backrooms, que é basicamente um mistério da internet, tá? Esse daqui é o jogo que ele acabou jogando dentro do Roblox. E ao entrar dentro do jogo, mano... Meu Deus, tem um monstro, cara! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Mano, tem um monstro ali, cara! Ai, meu Deus do céu, cara! Mano, esse daqui, pra você que não sabe, é um mistério da internet, tá bom? Que tem aí, cara. E, basicamente, ele tem esses corredores estranhos, assim, eu diria. E tem vários monstros aqui dentro, cara. Eu não tô zoando, velho. Eu tenho muito monstro. Nós temos aqui um jogador chamado O Kingzão Falso. Ó, pelo menos ele está falando que não é eu, né, cara? Um ponto positivo. Não, essa daqui não é minha conta secundária. O cara é humilde, tá, galera? O cara já falou logo assim, galera, que ele não é eu. E ponto final, velho. O cara, mano, é gente boa. Nós temos aqui eu, só que não é eu, tá bom? É o Star Code Falso, mano. Use Star Code King Falso. O louco, mano, que isso, cara? Olha, pelo menos, galera, ele está sinalizando que não sou eu, né, cara? Isso daí, mano, é muito bom. Roblox Lito. Lito. Mano, o cara criou um perfil no Roblox com o meu nome. E aqui no nome dele, ele está xingando o Roblox, mano. É isso, cara. O Kingzão Lito. Que isso, cara? E, galera, eu acho, mano, que essas contas daí, pelo menos eu espero que seja isso, cara, são basicamente fãs do canal que criaram essas contas pra zoar, não é mesmo, cara? Eu espero que seja, né? Por favor. E ao pesquisar King of YouTube no Roblox, que é basicamente o meu nome do YouTube, nós temos muitos jogadores aqui, mano. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Esse cara aqui, ele está falando que eu fui dessa pra melhor. Esse daqui está me xingando, cara. E, cara, eu acabei pesquisando aqui por StarCode King, que são basicamente pessoas, mano, que estão divulgando o meu StarCode no Roblox. Eu queria agradecer a vocês aí, mano, que estão divulgando o meu StarCode. Valeu, tá, galera? O Kingzão Lindo. Ô, louco, cara. Que isso, mano? Olha, tem muitas pessoas aqui, mano. Gente boa nessa página, galera. Ó, esse cara aqui, por exemplo, ele acabou fazendo o meu avatar dentro do Roblox, só que de um outro jeito. E ficou muito top. E realmente, cara, tem muita conta no Roblox criada nesse estilo, tá bom? Contas, mano, que basicamente as pessoas gostaram do meu nome e criaram, velho. E isso daí, mano, é muito top na minha opinião, cara. Realmente, mano, é muito da hora mesmo. Só que a única coisa chata, mano, que acontece às vezes, mano, é que, bom, bem de vez em quando, cara, é só pra deixar bem claro, é de vez em quando, tá bom? Acontece que vem alguns jogadores se passando por mim pra enganar meus inscritos. Então, eu queria pedir, mano, que, cara, se você for criar uma conta no Roblox com meu nome, não se passe por mim, cara, por favor, mano. Porque realmente, mano, isso daí é muito triste. E lembrando, se você é novo no canal, se inscreve e também deixa o seu like aí pra estar nos ajudando. E agora, está aparecendo dois vídeos na tela pra você estar clicando e assistindo. Então, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais!